Oi gente, tudo bem? Nossa gente, primeiro vídeo no quarto dos perfumes Eu não tô explorando nada da decoração, tô gravando virado pra cá Porque não para de chover, e aí eu não consegui descer com a ring light E a iluminação aqui, não sei se vocês viram, mas a luz é só aquela ali, ó Tá vendo? E não é legal, né? Tipo, não ilumina o suficiente, só porque o cômodo é bem grande Eu precisava da ring light, então eu tô usando a luz do dia, abri ali a janela E tô gravando pra cá mesmo, porque eu não posso deixar vocês perderem essa oportunidade, gente A TB Cosméticos acabou de lançar uma promoção Quando lançam promoção assim, é muito difícil eu correr aqui e avisar pra vocês Porque, gente, eu tenho que parar tudo, gravar um vídeo, editar, subir pro YouTube O YouTube tá com um problema aí no aplicativo, então eu tenho que passar pro computador Do computador passar pro YouTube, e demora, sabe? Então a gente avisa muito pelos stories no Instagram Pra quem não me segue, é arrobalumacerveoficial Mas muita gente não tem Instagram, né? Então não fica sabendo Eu acho injusto, porque a maioria dos meus seguidores São do YouTube Então eu corri aqui, hoje o Luísa tem pediatra Enfim, tudo enrolado aqui, mas eu desci rapidinho Pra falar pra vocês que Tá com uma promoção que, na minha opinião, é maravilhosa lá Eu adoro ganhar coisas, gente E eles estão com a promoção de Comprando um perfume de 100ml Vocês ganham O que eles chamam de miniatura Que pra mim não é miniatura, porque tem 30ml Totalmente grátis, tá, gente? Vai numa fragrância aleatória Só que todas as fragrâncias da TB Cosméticos São muito maravilhosas Tanto que quando alguém fica me perguntando Dica, né, de qual perfume deve comprar Que tá na dúvida Eu fico super na dúvida também Porque eu amo essa marca Tipo, são perfumes que Eles cada vez buscam melhorar mais Tem fixação maravilhosa A maioria deles fixam mais de 24 horas na minha pele Aquele tipo de perfume que você tem que esfregar bem a nuca, sabe? Pra sair o perfume Senão no dia seguinte você ainda tá exalando o perfume Gruda na roupa Pelo menos comigo sempre foi assim que aconteceu Poucos perfumes da TB Cosméticos são mais suaves Que é o caso do Chloe Love Story É mais suave, mas ele projeta Todo mundo que eu apresentei com esse perfume Se apaixona O Flor de Cerejeira é mais suave Porque a proposta do perfume é ser mais suave Mas projeta também Não é tipo aquele tipo que ninguém sente, sabe? Então todos eles valem a pena Independente da miniatura que vocês receberem Vocês vão provavelmente gostar muito Mas vamos lá Pra ajudar vocês a escolherem Não precisa ficar aí correndo atrás de vídeo meu Pra saber sobre eles Pra mim miniatura é isso aqui, ó 10ml Isso pra mim é miniatura Porque as miniaturas que eu tenho Importadas pelo menos Elas vêm 1ml, 5ml, 10ml Olha lá, né? Então pra mim Miniatura é isso aqui Um negocinho de 10ml No máximo 30ml, gente É perfume Até porque, ó Esse meu Burberry aqui Quando a gente compra um perfume de 30ml A gente não fala que tá comprando uma miniatura Né? A gente fala que tá comprando um perfume de 30ml Isso aqui não é miniatura Isso aqui é um perfume de 30ml E eu fiz um vídeo pra vocês Borrifando Borrifada por borrifada Maluca Mas fiz Pra ver quantas borrifadas tinham Num frasco de 15ml Vocês lembram? Ele tinha, acho que 235 borrifadas Mais ou menos Então num de 30ml Tem mais de 500 borrifadas Geralmente eu dou 8 borrifadas do perfume Cada vez que eu uso Então dá pra usar muito, gente Isso aqui, pô De graça Nota 10 Eu fui olhar no site Ele custa 38 e pouco no site Quase 40 reais Então vocês vão estar ganhando 40 reais Aí de desconto praticamente, sabe? Levando isso aqui de graça Então vamos lá Vou começar a falar desse amado aqui Primavera Que é um dos meus favoritos da marca Eu nem gosto de presentear ninguém mais com esse perfume Todo mundo que eu presenteio se apaixona Daqui a pouco Teresópolis todo São Gonçalo todo Vai estar usando só o Primavera da TB Cosméticos O meu melhor amigo Ele tem vários perfumes Mas esse aqui é o preferido dele É o cheiro dele A minha cunhada também É o cheiro preferido dela Não é da Fabiana não Da minha outra cunhada Enfim, gente É um perfume que agrada muita gente, sabe? Éder sempre falou que esse perfume É um perfume muito romântico E eu também acho Eu acho que ele tem cheiro de princesinha De noiva Quem gosta de perfume com notas atalcadinhas Mas não é um atalcado que lembra vintage É um atalcado que lembra princesinha Glamoroso Porém aconchegante Cheiro de abraço Cheiro de romantismo, sabe? Ele é bem presente Bem marcante É o tipo que deixa rastro Não passa despercebido É um perfume bem potente Outro que eu não sei se tem no site Mas eu vou mostrar aqui pra vocês É o flor de cerejeira, tá? Esse já é mais fresco Ele também é um floral Mas menos presente Ele não é aquele tipo Que a pessoa não sente A pessoa sente Porque eu sinto Todas as vezes que minha cunhada Tá usando Minha cunhada Fabiana De vez em quando Ela tá com esse perfume A tia do Éder também, gente Só gostava de usar esse perfume Então todas as vezes que ela usava Eu sentia Eu sabia que ela estava usando Então não é um perfume que Ah, não exala Exala sim Só não é um perfume bomba Porque não é a proposta dele Pra quem não sabe É o perfume favorito Da Fernanda Souza Que conquistou o Tiaguinho Com essa fragrância Da Grazi Massafera Da Gisele Bintin, né? Todas elas falaram que usavam O flor de cerejeira Não da TB Cosméticos Espera aí Esse aqui, ó Flor de cerejeira Da L'Occitane Que eu tenho o original aqui Ele me custou R$310,00 na época Vem 75ml Esse da TB Cosméticos Custa R$100,00 e pouco Ou menos que isso Não sei Mas é mais ou menos isso aí É E vem 100ml Então vale muito a pena Muito mesmo E ele consegue fixar Mais do que o original Então comprou esse Vai ganhar um de 30ml Não sei de qual fragrância Mas eu acho que eu ia até gostar Desse negócio da surpresa Sabe? Chloe Love Story Já que eu estava falando dele Bora falar É um perfume que na minha opinião Não desagrada ninguém Todo mundo que eu presentei Eu presentei com a tranquilidade De que eu vou agradar Inclusive eu já falei pra vocês Que eu presentei uma amiga minha Com vários da TB Cosméticos E ela falou Luma, quando eu senti o Chloe Love Story Eu nem quis mais sentir os outros É mole E virou o perfume da vida dela Ele é inspirado no Chloe Love Story Ai, é porque, gente Vai bagunçar tudo aqui Senão eu até mostrava pra vocês Vou mostrar Peraí Pausa aí Pausa, meu filho Ai, caramba Acho que eu peguei aqui todos Os inspirados que eu tenho Quer dizer, todos os importados Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o Chloe Love Story Eu demorei muito a adquirir Porque o dólar tá nas alturas E tá só aumentando o dólar, né Mas consegui Esse é o inspirado no Chloe Love Story E esse é o Chloe Love Story Caso você queira comprar um de original Assim é a embalagem dele Ele tem um cheiro de princesa Ele tem um cheiro fresco Um floral assim Muito calmaria Tranquilidade, sabe Muito gostoso Muito levinho Mas ele também projeta, tá Porém não é uma bomba Esse não é uma bomba O Primavera que eu acabei de mostrar Ele é inspirado no Flower by Canso Que é esse perfume aqui Que não é só o frasco que faz sucesso A fragrância também Vamos pro próximo Outono Gente, eu vou mostrar todos os que eu tenho Não vou garantir pra vocês Que todos tem lá no site Porque eu não olhei Outono da TV Cosméticos É um dos meus favoritos também Ele é uma bomba Muito elogiado pelos homens E ele é inspirado no Ansolance da Guerlain O Ansolance da Guerlain Não é mais nesse frasco É num outro frasco Ele tá custando o olho da cara Acho que quase ninguém tem Mas esse perfume Eu amo o meu Ele tem uma violeta bem destacada Mas ele é muito açucarado Por isso que muita gente fala que ele lembra Jujuba É uma delícia Chama muita atenção É uma bomba também Todo mundo que sente em mim Acaba gostando e comprando da TV Cosméticos Vamos pro próximo Love Chloé Ele é inspirado no Love Chloé Ah, eu não peguei ele Foi um perfume que eu casei Né? Na igreja Casei na igreja com o Love Chloé Muita gente confunde Fala Ué, você não falou que casou com o Cartier Bezerrolet Eu casei no Civil com o Cartier Bezerrolet No Religioso Eu casei com o Love Chloé E na TV Cosméticos tem o Love Chloé também Que pra mim tem cheiro de noiva Por isso que eu usei no casamento Tem o Inverno Inspirado no Pink Sugar Que é esse doce caramelizado Pipoca, algodão doce Bem meladinho Perfeito pra dias como hoje Que a chuva não para E tá bem friozinho Ele é inspirado no Pink Sugar Que eu tanto amo Ele fica e se projeta demais Tô pegando tudo aqui, gente Sensual Explosion Eu acho que ele só não faz mais sucesso Porque ele não é tão conhecido Porque é um dos perfumes mais sensuais Que eu já senti na vida Ao mesmo tempo que ele é floral Parece que ele tem uma calda De caramelo bem quentinha Derramada assim em cima dessas flores É isso que eu imagino Toda vez que eu sinto Tô falando do Linterdi Ele é inspirado no Linterdi E é idêntico Eu não vejo nenhuma diferença E projeta pra caramba Também é um tipo de perfume Bem sedutor Esse aqui, Secret Summer Eu não sei se tem ainda Inclusive ele vai sair de linha Então Ele é inspirado no perfume Que eu me casei no Civil Cartier Bezer Volley Que é um perfume bem de riqueza Sabe? De mulher rica Bem glamuroso Ele é um floral muito fresco Muito aberto E muito glamuroso Só sentindo Pra vocês terem noção De como tem cheiro de riqueza Vamos pro próximo Cheiro de infância É um dos meus favoritos também Esse aqui Ai gente Ele tem cheiro de sandália Melissa Não consigo pensar em outra coisa Todas as vezes que eu vou no shopping E passo na frente da loja Melissa Eu sinto o cheiro E pra mim é idêntico ao cheiro da Do cheiro de infância da TV Cosméticos E cada vez mais eles vêm buscando Deixar ainda mais próximo do cheiro da sandália Melissa E é isso que me encanta ainda mais Então vale a pena vocês comprarem também Esse aqui é meu É novo E eu acho que ele tá Ainda mais parecido com o cheiro da sandália Melissa Projeta demais Inclusive vocês viram que eu usei né Esse foi o perfume que eu escolhi Quando eu fui ter Louise Né Pro dia do parto Foi o perfume que eu passei É E quando eu tive Thiago Eu acho que foi ele também que eu levei Que a moça do hospital elogiou Vocês lembram gente Se foi ele Porque até a moça elogiou Não lembro se foi ele Ou se foi o Sonho de Algodão Sonho de Algodão foi campeão Que eu mais usei na gestação Ele não me enjoava Pelo contrário Ele me dava uma sensação boa Pra mim o que se destaca nele É a uva e a framboesa Elas trabalham juntas ali Com bastante açúcar Bastante melado E esse perfume já me fez até Uma moça na rua Na loja Ela era atendente da loja Me perguntar qual perfume eu tava usando E eu falei isso pra vocês Ela tava de máscara Eu falei caramba eu achava que esse perfume era fraquinho Mas ela de máscara é cintura Na época da pandemia braba Gente Melancia também é um dos perfumes Que eu nunca acreditei que eu fosse receber tanto elogi Mas olha Chama atenção Projeta a beça E eu descobri que os homens Gostam muito de sentir essa fragrância nas mulheres Outro cheiro de infância Que eu tenho aqui Porque eu amo Então eu tenho mais Eu tenho vários da TB Cosméticos Que eu tenho vários né Primeiro porque eu amo Segundo porque Como eu amo Eu quando quero presente a alguém Eu vou lá e E dou de presente Coisa boa Esse cheiro de infância Sonhos de algodão e melancia São criações da TB Cosméticos Não é inspirada em nada Tá O Love Poison Que é inspirado no Hypnoric Poison Ai o Hypnoric Poison Eu não peguei Cadê ele Enfim Vocês conhecem o Hypnoric Poison né Ele é inspirado no Hypnoric Poison Da Dior Também é um perfume que provavelmente Eles falaram que vai sair de linha Então gente Quem tá esperando aí pra comprar Corre Cupcake Ai o que que é o perfume doce Mais cheiroso que existe no mundo Não tem como me falar Que existe outro perfume doce Mais gostoso que ele Sem falar que ele é doce Sem enjoar Geralmente quem fala Que não gosta de perfume doce Se apaixona por ele E ele projeta muito Sabe Então ele deixa rastro Não é aquele cheiro maravilhoso Mas que não projeta Gente quando perfume é bom E não projeta Dá até raiva né Porque o cheiro é gostoso Gente o que que todo mundo sinta Esse aqui é bem nessa vibe Falei pra vocês Que uma vez eu entrei na Americanas Com essa fragrância E os atendentes Estavam comentando Nossa Um cheiro de caramelo Um cheiro de biscoito E eu pensando Meu perfume Meu perfume Eles estavam achando Que tinha alguém comendo Isso tem muito tempo Só sei do Raiz Que vai lembrar disso Eternity Ai não Esse daqui eu tenho que pegar Gente Cadê ele Pera aí Já que eu levantei Peguei logo os outros Também pra mostrar pra vocês Tá Vamos lá O Love Cloé É inspirado no Love Cloé Que é esse perfume Que eu usei no casamento Do religioso Inclusive eu sinto ele E lembra do meu casamento Ele é muito romântico Ele também é atalcado Lembra muito noiva Muito maravilhoso E Eu acho que ele tá custando Mais de dois mil reais Acho que ele foi descontinuado Mas na TV Cosmetics Você encontra esse aqui Que é simplesmente idêntico Idêntico Não vejo nenhuma diferença Inspirado no Love Cloé O Iploric Poison Também Que eu tava mostrando Love Poison pra vocês É esse aqui ó Ele é inspirado Nesse perfume aqui Também acho Muitíssimo parecido Mata muita vontade De quem quer usar O perfume Original Agora o Eternity Love Que eu estava mostrando Ele é inspirado Em ninguém mais Ninguém menos Que ele sabe Le Parfum Eu achei que ninguém Nunca fosse fazer Um inspirado Nesse perfume Gente Ele também tem Muito cheiro de riqueza Ele é muito glamuroso Todas as vezes Que eu quero presentear Assim Minha médica Alguém mais importante Eu sempre penso No Cartier Beiser Volet Sempre Ou No Elisabe Le Parfum Porque tem cheiro de riqueza Geralmente essas pessoas São, né Têm dinheirinho Então eu não quero dar Qualquer perfume Eu quero dar um cheiro de riqueza Um cheiro glamuroso Frasco também Todo lapidado Chama atenção Quem gosta dessa fragrância Vale a pena ter O Eternity Love Tá Não confunda Antigamente o Eternity Love Tinha o cheiro do Love Cloé Né Só que eles mudaram a fragrância Agora o cheiro é do Elisabe Le Parfum Tá O Love Cloé Hoje se chama Love Cloé mesmo Não tem nem como vocês confundirem Acabou? Não? Pera aí Tem um óleo que eu amo Eu amo muito Pera aí Deixa eu pegar uma De todos Ih, tá Faltou eu pegar mais um Lincinho Pera aí, gente Ah, gravar vídeo improvisado É assim mesmo Verão Da Tebe Cosméticos É inspirado no Perfume que os homens Mais gostam de sentir Nas mulheres Vamos combinar Que ele fica doido Quando usa esse perfume E ele sempre acha Que eu tô usando Pra agradar ele Eu não sei porquê É porque ele gosta tanto Que ele meio que entende Que eu tô passando Pra agradar ele Sabe? E depois que eu comecei A falar sobre isso Muita gente veio falar Que o esposo também gosta Muito que usa esse perfume Que é o Dolce & Gabbana Light Blue Feminino Esse aqui Que é um perfume Bem praiano Bem Rio de Janeiro Bem calor Bem verão Bem menininha de regata E a Havaiana Andando no calçadão Da praia Sabe? O verão da Tebe Cosméticos Tem o cheiro desse perfume É bem fresco Bem aquático Com um toque de limão Assim bem refrescante Perfeito pro verão Tem lá na Tebe Cosméticos Também Exala bastante Esse daqui É uma bomba também Que é o 65 Springs E ele é inspirado Nesse meu amado Super sensual Super envolvente Black Opin Dib Salohan Esse perfume aqui Gente Ele é super abaunilhado Mas ele não tem Uma baunilha comum Toda vez que eu sinto Esse perfume Eu penso que Se eu não trabalhasse Com um perfume E não tivesse tantos perfumes Ele correria Um sério risco De ser minha assinatura Eu lembro que Quando eu conheci Esse perfume Eu apresentei Pra duas amigas No trabalho E elas começaram A usar Louise e Camila A Louise Foi se apaixonando Cada vez mais Por perfumes Foi tendo Vários perfumes Mas a Camila não A Camila ficou só nesse E gente Todo mundo elogiava a garota Todo mundo elogiava O cheiro dela E lá no nosso setor 99% era homem E eu falei Gente Camila tá fazendo O maior sucesso Com esse perfume Que eu que descobri Eu lembro disso na época Cara Ele é muito bom Ele é muito sabitor Ele tem um abaunilhado Meio misterioso Sabe Ao mesmo tempo Ele tem umas frutas Ali no meio Desse abaunilhado Mas ele é muito cremoso Muito quente Pra desfrizo Então é sensacional Mas no calor Eu também não acho Que enjoa E esse da TB Cosméticos É idêntico Não vejo nada 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 de diferente Aquela que projeta muito Eu sonhei muito Com esse perfume Durante muito tempo Finalmente eu consegui E o aconchego Que também é um dos meus favoritos Ele veio Edição limitada Ai vai bater Achei que você bateu A janela Edição Até apagou um pouquinho A luz aqui né Porque a janela Fechou um pouco Edição limitada Dia das mães Porém Eles não tiraram De catálogo Muito obrigada Da TB Cosméticos Que é um dos meus favoritos Gente É pura framboesa Adocicada E é inspirado No Vou pegar aqui Peraí Voltei É inspirado No Yes I Am Da Caixa Hell Cadê ele gente? Botei ele pra cá Agora não tô achando Aqui Ele é inspirado No Yes I Am Da Caixa Hell E é idêntico Também Idêntico Projeta muito Gente Todas as vezes Que eu uso esse perfume Também alguém comenta Tem uma amiga da minha mãe Que uma vez eu falei assim Não tem um perfume Que não tem como A pessoa não gostar Experimenta só que delícia O Anne do Boticário Aí ela Nossa esse perfume É o tipo de perfume Que me dá muito doido de cabeça Aí eu vi que ela Não era uma pessoa fácil De agradar né Pô gente Porque eu acho que Pra não gostar do Anne do Boticário Eu achava que ele Era um perfume Que não desagradava ninguém Sabe? E aí sabe Eu sempre fiquei meio assim Pô Pra ela gostar do perfume Tem que ser Sei lá Aí um dia ela chegou Né Ela me ajudava a limpar Os perfumes Quando eu morava em São Gonçalo E aí eu não lembro nem Se foi aqui Ou se foi lá na casa já Que a gente morou assim Que casou É, Davi Que ela foi e falou assim Nossa Um perfume muito bom Que eu borrifei ali Muito bom Muito gostoso Até a neta dela Tava junto E falou Nossa muito gostoso Muito gostoso Eu fui ver qual era Adivinha qual que era? E a Zayana da Cacharel Gente Muito gostoso mesmo E esse da TB Cosméticos É idêntico Nossa Quem sonha em ter esse aqui Pode ir nesse aqui Porque o cheiro é igual E projeta a beça Enfim E as miniaturas da TB Cosméticos Elas são assim Eu tenho aqui algumas Ó Pra mostrar pra vocês Elas vêm assim O mesmo líquido que tem O mesmo líquido que tem Por exemplo Esse aqui é o cheiro de infância O mesmo líquido que tá aqui dentro Do cheiro de infância É o que tá dentro desse Tá? A etiquetinha é diferente Porque é um perfume Na versão menor A minha câmera tá péssima Com essa iluminação Mas enfim Ó Mas é a mesma fragrância Tá? Maravilhosa Por sinal Acho que vou até passar Cadê? Ai Cheiro muito bom Cheiro de chiclete Cheiro de Barbie Cheiro de boneca Cheiro de sandália Melissa Amo Sou apaixonada Demais E projeta Gente Perfumes da TB Cosméticos Dificilmente vai desagradar Na fixação e projeção Já falei pra vocês Os que são mais suaves Que são Chloé Love Story É mais suave Secret Summer É mais suave E o Flor de Cerejeira O restante Não vejo nada de suave Pelo contrário Tudo bom E é isso Aproveitem a promoção Depois não fala Que eu não avisei Porque gente Vale muito a pena Comprar um e ganhar dois Né? Muito bom demais Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que a promoção É válida Não só no site da TB Cosméticos Mas no Shopping também Porque eles tem loja no Shopping Eu vou deixar no box De informações o link E eles também tem loja No Mercado Livre Eu vou deixar aqui No box de informações Gente Corre porque Essa promoção vai ficar Só até amanhã Então assim Ou enquanto durar o estoque Porque se acabar o estoque Como é que vai manter a promoção Se não tem perfume pra vender Né? Então é melhor comprar logo Garante logo de vocês Porque a época de promoção Foi perto do Natal A época de promoção Foi na Black Friday De janeiro Ninguém faz promoção Se eles estão fazendo Aproveita Então espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau